Prefiro morrer aqui de uma vez do que morrer todos os dias, aos pouquim Eita, mano, meu gordão Aí, ó, ganhei o mercenário com a equipe 2 Vou jogar pra mim Ah não, velho Comer o café E o Zeke no meu time é anão, velho Ai, ai, não sai Se esse aqui não for todo o Haku não, menos o Zeke Ó, mano, não quero saber de brinquedo hoje não, hein Nem eu, nem eu Bora pra zero, aceita Aceita Vai começar Se começar a brigar eu vou te imaginar O bagulho começou a explodir lá Vamos embora Avalanche 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 Se liga, por que tá aparecendo o pessoal atrás da gente? Hum Subi né, Isaac Esquete, esquete Vem Esquete Vem Vem Acabou meu flash Tem mais ali atrás Avalanche Avalanche Aí, Isaac Mata no peito Aí, Isaac Mata no peito aí, Isaac Mata no peito aí, Isaac Ax Avalanche Vai, mano Mata no peito aí, Isaac Mano, a gente tá conseguindo arrumar Ai, caminhão Ai, caminhão Ai, caminhão Ai Tomei um ralo aqui, pera aí. Ó, acertei. Não, fui eu que acertei o lado de trás. Fui eu que acertei o lado de trás, filho. Não tem nada disso não. Ah, não, meus caras não caminham vindo para o meu lado. Que doidão. Os caminhões vindo para o meu lado. Que coisa é, meu irmão. Eu acertei o Ragnar Love Brooks. Tudo de baldinho aqui, mano. Eita, que lado é ruim de acertar o amarelão. É ruim, olha lá, olha lá. Nossa, quase, hein, viado. Ó, meu, ó, meu. E aí, até, Bilbo. Nossa, acertou. Foi quase, hein. E esse negócio se tronca aqui, não tem como não, velho? Tem, tem, tem. Não tem como não, velho. Eu acho que todo mundo tem que atirar nele. Não vai dar não, pô. Não, que ele não desce não, pô. Que ele desce não, filho. Desce não, pô. Pega o ET, Bilbo. ET, Bilbo. Faz a telecinésia. Ih, pega no ET. Telecinésia. Ih, caramba, caramba. Olha, caramba, caramba. Olha, tem o Carmelho, olha, olha, olha. Atira nele lá, vamos lá, tocava-me. Não adianta? Não adianta, pega a mão de quase, quase pequeno, cara. O Lucão ligou a corredinha, morre ali, velho. Quase, 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 sim, velho. Agora eu tenho mais que mudar, velho. O nome disso é a primeira pessoa. Lascou-se. Nada. Ih, deu ruim, mano. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim de um mais. Deu ruim de um mais. Vamos tentar matar esse cara lá, ó. Ixi, velho. Vá ganhão. Então, vou começar a empurrar os palhados. Olha o Simon tomando um pouco. E aí, sabe, adiantou alguma coisa aí, ó? É, managem de dia, velho. Deu ruim demais, mano. Deu ruim demais, deu ruim demais. Agora já era, né, parceiro? Agora já era, né? Agora é corre pegada. Epa, epa, epa. Meu parceiro é mais, percetei lá. É snap, mano. Nossa senhora. Vamos meter o pé, então. É, mano. Tá passando aqui, o cara tá mirando em mim. Tá com raiva de mim mesmo, ó. Isso aí é raiva interna, velho. Aí, ó. Isso aí é raiva interna. O cara tá mirando só em mim aqui. Vai, 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 vai. Nossa, passou um raspão. Caralho, mas eu tô ruim, né, pouco, não. Só que eu esqueço pra onde, velho. Nossa, isso aqui é Red. É ali, velho. Foi uma. Olha o título da live do Maureka. Tem live. Eu tô ao vivo, eu tô ao vivo, eu tô ao vivo, eu tô ao vivo aqui, porra. Maureka e TJ versus dois personagens online. Eu tô mesmo tipo que o TJ, senhor. Vambora. Mano, vocês tão ruim de me acertar aqui, né? Só, olha aí, ó. Nossa, velho do céu. Cadê? Eu vou passar 11 minutos assim. Tem! Não vai, não. Tem! Você vai passar o quê, meu? Vem no coco. Vem no coco. Vergonha. Vem no coco, filho. Não é? Ele tá bom. Passivo, é passivo, rapaz. Não mudando você querer ficar sem sua passividade, não. É, não mudando muita coisa, não. É, mano. Não tem saída, não. É sua passividade. Ixi, não tem saída só. Entre, gente. Let's run, let's run, let's run, let's run, let's run. Meu amigo, thumbzinho aqui, tá? Thumbzinho aqui, ó. É, igual a gente tá louco, viu? Obrigado, filho. Yeah, igual a... O TJ me lembrou, eu tô aproveitando mesmo. Vai, 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 vai. Hoje em dia, avalanche. Rapidinho, filho. Rapidinho aqui, ó. Só na manha. Só. Só na manha. Só na manha. Tá certo, tá pra certo. Aquela madeira ali, acho que não cai não, hein. Ó o bicho, ó lá. Madeira cai não. Não, madeira não. Deixa eles cagar se não munição lá, pô. Mano do céu, olha o tanto de corte da... Eita, cara. Caminhão. Que diabo foi aquilo que veio voando ao tancho? Eu não sei. Aí. Nossa, mano. Só deu tempo pra tirar a tampa, mano. Vai ser bom. Espero que aqui tenha física, mano. Espero que aqui tenha física. Ah, moralzinha tá te vendo a tampa. Só deu tempo pra tirar a tampa e já era. Vou aqui mesmo, vou ficar morto com ele aqui não. Você morreu embaixo, mano? Foi o helicóptero pra... Vai não, bicho, vai não. Helicóptero? O que é helicóptero? O legal é esse, o legal é você passar aqui pelo desafio. Meu Deus. Você acha que eu sou um bobo igual esses caras que ficam aí esperando os negócios descer e depois subir? Ixi, 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 ixi. Olha a chuva de coisa, velho. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. O negócio tá tirando, mas não tá. Pô, moleque, peraí, mano. Morra o título da live aí, peraí. Eu cheguei, vindo da live aí. Eu cheguei, vindo da live aí. Vom, vom, vom. Caralho, pô, que entrou em cima mesmo. Vou acertar neles aqui, ó. Vou acertar neles aqui, ó. Vou acertar lá. Ah, não. Ah, não. Ah, meu Deus do céu. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Nossa senhora. Agora te acertaram? Tinha acertado o Flair aí, mano. Tão acertando, pô. Tô pegando fogo aqui. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Já subi aqui, ó. Já subi aqui. Cadê? Tá no local do protections. Agora colocate de novo pra pegar aquela tambizinha, né? Pra fazer de lente. Padrão, padrão. Eita, mano. Pra fazer de lente, acendei. Quem vai ser meu alvo aqui, ó. Corre, corre. Corre aí, mano. Vai pro DUNITER aí, vai. Eita. Não? Ó, a galerinha do Flair aí, ó. O Flair chega ali em cima ali, ó. Continua atacando ali, ó. Porque chega aqui, ó. Vai aqui. Ai. Deixa eu ver aqui quem eu vou acertar primeiro, mano. Eu vou matar logo o primeiro Felipe. Pronto. Foi o Felipe. Vou matar agora sabe quem? O Lucão. Pera aí, opa. Pera aí. O Lucão vai ser minha vítima agora, aí, ó. Vingança. Vingança. Ai. Pera aí, pô. Não. Tem que honrar, pô. Ah, mataram o Lucão, senhor. Fique bait. Ah, mataram ali, velho. Fique boa, já mataram, senhor. Lulubilu. Eita. Agora lascou, né? Ele já ia soltar franga aí. É. Já ia soltar franga, já. Quem? Eu. Você. Eu não. Você. Tá, pô. Bora, bora. Eu ganhei você. Tigrão. Foi você, Tigrão. Tigrão. Mano. Mano. Pensa liberar tudo de uma vez? Ih. Melhor ir liberando as mãos por lá. Sim. Mano, não sei, né, velho. Bora, 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 bora. Mano. Tentinho, cara. Tô, rapaz. Aqui nem dá nada, não. Acabou meu flare, mano. Tá errado. Ué, pega mais. Aquele, rapaz. Nossa senhora. Cada flare, cada pistolinha que você pega é dois tiros só. Fiii. O que foi, rapaz? Eu falei, rapaz. Rapaz, aquele litro de hack, ele é impossível. Olha a velocidade que o cara tá, esse Marcos. Nossa, mas seu Felipe. Meu, meu, velho. Deu de baldinho por isso aqui, mano. Acabou. Mano, tem um flare não aparece não no spawner não, gente. Pega, a gente pegou tudo, né? Ele demora pra spawnar, Tujão. Ele demora pra spawnar. Aí, eu spawno. Ele demora pra spawnar, Vim. Ai, ai, ai. Meu lado, meu lado, meu lado, meu lado. Ai, quase. Caiu. Ah, lascou, cara. Lascou. Não adianta. Não adianta, é só suicidar, porra. O flarezinho, o flarezinho. Tem que dar a chance dos caras acertarem vocês. Não vou dar aqui pra vocês. Ah, o flare. Como é que o flare tá voltando? Tem que flare lá também? Tem. Os caras nascem com flare. Pra desviar. Eu tô flertando aqui agora. Sim. O TJ tá parado. Ô, moleca parado, vai morrer mesmo. Ah, mas todo mundo vai morrer aqui mesmo, se os caras chegaram ali em cima ali, ó. Ai, nossa. Nossa, alguém ligou na barriga, cara. Eu vi o tiro na barriga do duplo. Ignorante. Eita, acabou minha missão. Vou roubar uma granazinha aqui, ó. Vai aqui, né? Ah, eu peguei. Eu tava parado, os caras me mataram. Imagina o cara ficar 12 minutos só aqui no zigue-zague, se os caras não acertarem um tiro nele. Não. Fica rodando, fica rodando. Fica rodando. Fica rodando. Fica rodando, vai lá e toma um. Cara, eu tô na Raspi. Aí. Fica rodando. A gente perdeu duas e ganhou uma. Caraca, como é que você... Bora! Agora é assim, espera pra que eu quero. Quê? Espera pra que eu quero. Você pediu o Calyx? Dura. Vambora, 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 vambora. É agora, parceiro. É agora, parceiro. É a hora, é a hora. Eu vou simbora. Primeiro que você corre mais, senão. Corre. Vamos ver se vai mais essa nossa aqui, mano. Eu tô vendo um item vindo na minha direção. Tô vindo dois itens vindo na minha direção. Ai, my God. Oh, my God. Eu vou com o Gameplay mitraliz aqui. Se ele morrer bom, eu não. Rapaz, tá vindo duas bolas ali no nome da minha frente. Reto! Canta, a bola do que andando ali, ó. Caraca, as bolas tem pra andar juntinha. Nossa, aí lascou. Aí, agora deu um. Agora que eu vi esse aeropópter ali, ó. Eita! Nossa, tem um da mentira. Nossa, mano. Tem um caminhão, mano. Tem um caminhão, mano. Tem um caminhão, mano. Tem um caminhão, mano. Tem um helicóptero? Pelo cantinho. Olha a placa. Ai! Tem um helicóptero, mano. Tem um helicóptero de bagulho doido. Tem um helicóptero de pneu. Ah, ele pegou o helicóptero. Ah, ele pegou o helicóptero. Nossa, olha o bagulho do West. Ai, 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 ai. Não, não, não. Sai em game. O ATJ. O ATJ. O ATJ. É um trem desse tamanho na frente de vocês, não? Ah, pô, mas eu desviei. Mas ele foi na minha direção. I can't believe that. Eu vi o caminhão vindo de frente com você, você andando reto na frente dele. Não. Que pena, mano. Eu tava desviando. Tá gravando, tá gravado, viu? O meu também. Tá piscando, tá gravando. Salve, salve. Salve, salve. Mais um guia aqui. Agora eu tô aqui, mano. Agora eu tô aqui, ó. E essa chuva de meteoro aí? É, os caras tão sapecando o flare aí, mano. Ó. Ó. Ó, quase, hein. O flare é verde, vermelho, azul, verde. Não sei se tá vendo o verde. Isso é sim. Aê, mano! O paramédio tem que ver o paramédio. Ó, qualquer coisa... Espera a nós! Ou espera não, porque se esperar ele não vai deixar ninguém matar ninguém. Essa roupa aí é essa guerra. Deixa eu achar lá a madeira caindo agora pra entender. Essa roupa aí é moed, mano. É, não. É, não. E o cara? Os paramédicos do exército da guerra segunda guerra. Paramédicos do exército? Da segunda guerra mundial. Da segunda guerra parasital. Que só tem parasita naquela guerra. Ai, cara. Eu abro no I5. Agora, 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 é agora. Vamo que embora! Começou lá, hein? Vamo que embora. Toma. Opa, um já foi. Ai, que bom! Toma. Caraca, Oger. Pera aí, mano. Ah, não, não. Não dá continuação ali. Ih, rapaz. Só tem o Marcos agora. Toma. Não, não, não. Ninguém vai deixar o TJ, não. A, moleca. Ah, ganhou a mais essa Rodalda. Caraca, eu vi que não tiram os caras. Está empate. A gente precisa ganhar mais uma. Agora. Opa! Já houve, hein? Já houve uma explosão. Avalanche DPB. Ixi, rapaz. O negócio aí, mano. Se fosse ao contrário e no D fosse... Vocês nem sabem o que eu ia falar? Mas você só fala merda, né? Não sabia nem o que eu ia falar. Eu não vou nem falar o que sua bola parece de tanta merda que sai. Olha esse Marcos, olha esse Marcos. Com ele você não prega, né, moleque? Tá atacando ele é pau. Não, relaxa, relaxa. Olha isso, Simon. Galera, galera, não derruba tudo de uma vez. Não derruba tudo, tudo, não. Espera ele chegar pelo menos ali na metade. Ah, tá. É verdade, é verdade. O Isaac falou a coisa certa. Derruba tudo e depois não tem mais nada. É verdade, é verdade. Eu parei de derrubar, parei de derrubar. Eu tô sem arma, eu tô sem arma. Vamos seguir essa estratégia aí, vamos seguir essa estratégia aí. É, se der certo, pode comprar aí, mano. Vai. Será que estão aonde mais ou menos? Ó, tem um outro aqui pertinho já, mano. Cuidado, Lucão. Cuidado, Lucão, peraí. Eu tive uma ideia, eu vou me jogar ali e eu vou lá matar ele. Aí ele para, Simon. Vai, começa a tirar. Vai, começa a tirar. Já começa, já começa, já começa. Tá bom, vai lá. Nossa, se der certo, cara. A gente seremos os mitos do GTA 5 Online. A gente seremos. É, a gente seremos. É, a gente seremos. Rapaz, a gente tem que voltar logo. A gente tem que voltar logo, meu irmão. A gente tem que voltar logo, meu irmão. O meu Flair não tá saindo, não. A corzinha, não. Olha lá. O meu Flair não tá saindo, não. A gente tava tentando botar os caras pra cair e os caras estão lá e você pega na Sniper lá. Já pegaram a Sniper, na verdade. Já pegaram. A gente já fez o lance, já. 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 A gente já fez o lance, entendeu? Lança. Você viu que vão atirando em mim, ó? Marcação. Nossa, eu tô marcando nele mesmo. Os caras, velho. Os caras eles marcam em mim. Eu vou servir de escudo humano pro TJ, não vou matar ele. Não vou matar o TJ, não vou matar o TJ com minha vida. Matei. Que escudo humano é esse, ó? Se o TJ tá morrendo, não tem pra que eu viver. Vai ele e tu também. Vai ele e tu também. Ai, ai, acertado no meu braço. Ultime Games, ó. Ai, morri. Bala. Ó. Sincronia, cara. Sincronia. Caraca, 22.560. 22.560. Isso é o que, rapá? 22.560. Eu tô falando que é só qualquer fruta. Como é que é? Hã? Tô falando que é só qualquer fruta. Qualquer fanta. Cadê meu celular, cara? Tá na live. E o próprio do meu celular e eu aqui assisto na live. Aí, perfeito. Prazer. L professor – Então – Se inscreva no canal.